Estou aqui com Nanda Aline, também ativista, participante. Nanda, conta pra gente qual que é o seu papel hoje aqui. Hoje eu estou como voluntária, eu e meu filho, e nós estamos assim, dando suporte, ajudando, né? Porque a Parada é um movimento de todos. Então hoje nós estamos prestigiando a Parada, como família e eu com ativista. Então assim, sem palavras, está maravilhoso, maravilhoso mesmo. Lucas, quantos anos você tem? Eu tenho 13 anos, né? E a Parada pra mim, está muito linda aqui pra mim, sem dúvidas. Pela minha segunda vez na Parada, está espetacular, gente. E a segunda vez você já está trabalhando como voluntário? Aham, a segunda vez, a primeira vez como voluntário, e está muito linda aqui a Parada, sem dúvidas. A Parada é de todos, gente. Vem participar, é pra todos curtirem, todos aproveitarem. E nós estamos colocando nossos corpos na rua pra poder mostrar a nossa liberdade de pensar, de ser. E está muito bacana, gente. Obrigada por tudo.